Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira. Estou aqui para fazer com vocês o nosso Aulão da Premonição de Matemática para o TJ São Paulo. Calma! O Aulão da Premonição, como é que ele funciona, galera? Eu vou fazer 10 de matemática e vão ter as minhas 10 de raciocínio de nós também. O Marcão também vai quebrar tudo, show? E tem um bônus que você está vendo aí. Só você ir nos vídeos e você vai ver, tá legal? Então vamos que vamos, vamos lá? Ó, antes de tudo, prova chegando. Vamos começar as nossas 10 questões de matemática. São 6 questões na tua prova, tenho certeza que você vai ter aqui 20 questões só de matemática, mais 20 só de raciocínio lógico e na prova você vai lembrar da nossa voz, né? Porque a luz chegou. Tranquilo? Vamos começar aqui, galera? Vamos lá? Olha só, importantíssimo. Se você foi nosso aluno, você já sabe qual é o jeito que nós gostamos de trabalhar. Se você não foi aluno e conheceu o método MPP, o que nós sempre falamos? Sublim o que é importante numa questão. Se você está numa questão de matemática, sublim números. Por quê? Com certeza eles serão interessantes, né? Então vamos lá, ó. Em uma pesquisa de opinião, foram apresentados aos consumidores 3 tipos diferentes de queijos para que experimentasse e dissesse qual deles mais agradava. Considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos, ó, o total, 2 terços preferiu o tipo A. Então, vou sublinhar 2 terços A, ok? 1 quarto preferiam, preferiram, né? O tipo B, então 1 quarto B. E o restante, o restante, o tipo C. Tudo bem? Sabendo que participaram dessa pesquisa 600 consumidores, então eu tive 600 consumidores participantes. É o total. E que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo? Então a razão, opa, vou até botar de azul, porque ele já falou de razão, né? Entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B, nessa ordem é D, que é nessa ordem. Ai, meu Deus, razão, fração, vamos lá. Perde o medo, mas não perde a questão. Primeira questão é a questão até tranquila, é só você ter calma, tá? Olha aqui comigo. Qual é o meu total? Total são 600, ok? Total são 600. Daí, do tipo A são 2 terços. Pô, o A é 2 terços de 600, já vou calcular. Renata, eu não entendi por que 2 terços de 600. Ué, não é 2 terços do total? 2 terços é o tipo A, 2 terços de 600 com o total, ok? Olha só, fração, sempre que aparecer o D, você vai substituir pela multiplicação, né? O D representa a multiplicação na fração. Então isso daqui, na real, é 2 terços vezes 600, né? Aqui eu corto 600 com 3, dá 200, vezes 2, dá 400, ok? Tudo bem? Então o tipo A foram 400. Agora vamos ver do tipo B, galera. O tipo B foi 1 quarto também de 600. Também foi 1 quarto de 600 do tipo B, né? 1 quarto do tipo B. Pra achar 1 quarto é bem simples. O que a gente faz pra achar 1 quarto? Pega o valor e divide por 4, né? Então vai ser 600 divididos por 4, que dá 150, tipo B. E agora o tipo C foi o restante. Como é que eu vou fazer pra achar o tipo C? Eu vou pegar o total menos a soma desses dois caras, do A e do B, correto ou não? Então fica 600 menos 400, mais 150, tudo bem? Ah não, Renato, eu vou somar os dois e ver quanto falta de 600. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Então vamos lá. Isso daí fica 600 menos 550, que dá 50, ok? Agora eu vou ver o que ele pediu. Ele pediu a razão. O que é a razão, galera? Uma coisa sobre a outra, correto? A razão é entre o número de consumidores que preferiam o C e os que preferiam o B. O C foram quantos? Fala que eu quero te ouvir. 51. E o B, galera? Foram 150. Pronto, a razão é 50 sobre 150. Show de bola? Agora a gente faz o que? Corta o zero e divide geral por 5, logo, né? Simplificando. 5 dividido por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. Então, qual é a resposta? 1 terço. Gabarito, barco, o Vzinho da Vitória. Gabarito, letra B. De bola. Vamos que vamos? Show de bola, né? Questão interessantíssima. Vamos à próxima. Vamos lá? Deixa eu apagar, né? Vou pegar o apagador aqui. Vamos lá? Próxima questão. O que ela diz pra gente? Vamos ver aqui. Vamos lá. Próxima questão. Ó. E eu tenho tabela, né? Tabela o aluno fica louco. Ai, meu Deus. Eu odeio tabela. Galera, geralmente, as questões que tem tabela são as mais simples. Então, relaxa, segura o tchan e vambora. Vamos lá? Uma empresa vende alguns produtos, dentre os quais A e B são os que geram as maiores receitas. O gráfico mostra as participações das receitas mensais obtidas por A e por B nas receitas mensais totais dessa empresa no último trimestre de 2013. Tá aqui, né? Tá aqui, né? Bonitinho. A, B, C, outubro, novembro, dezembro. O A é preto, o B é cinza. Tudo bem? Vamos lá. Sabendo-se que a diferença... Olha o que ele fala. A diferença... O que é a diferença, galera? Uma coisa menos a outra, correto? Entre as receitas obtidas por esses dois produtos em novembro... Então, a diferença é em novembro. Foi 90 mil? Então, a diferença entre os dois produtos em novembro foi 90 mil. Tudo bem? É correto afirmar que a receita obtida em novembro, com a venda dos demais produtos, excluindo-se A e B, foi igual a milhares de reais A, ele quer com a venda dos demais, porque eles não venderam só A e B. Aí você... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que ver qual é o percentual de diferença que tem lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Ok? Tem aí? Tem que ver o percentual de diferença que tem lá. Como é que eu vou ver o percentual de diferença que tem lá, Renato? Primeira coisa, eu vou olhar para novembro no gráfico. E eu sei que essa diferença foi de 90 mil. Vamos lá? Deixa eu voltar. Deixa eu apagar aqui. Você sublinhou aí, bonitinho, você está com o material, né? Acompanhando. Então vamos lá. Novembro está aqui. Então eu tenho que olhar para esse cara. Eu sei que a diferença entre eles foi 90 mil. Correto ou não? O A, né? Teve 35. E o B, teve 45. Correto? Novembro. É novembro mesmo o que ele falou? É novembro. Então, o A, teve 45. É, 35. E o B, galera. Não, 35 não. Perdão. 30, né? Estou maluco. Olhei para cima. Muito cuidado, né? Fixa aqui. 30%. E o B, teve 45%. Ok? Tranquilo aí? Show de bola? Beleza. A diferença entre eles foi de 90 mil. Ou seja, a hora que eu fizer... Deixa eu botar aqui no cantinho. 45%, né? Ou seja, fazer assim que é melhor. 90 mil vai ser 15%. Ué, por que 15%? Renato, vou botar aqui em cima. 45 menos 30, que é a diferença dos percentuais. Ok? Ficou claro? A questão falou que a diferença entre eles em novembro foi 90 mil. Então, 90 mil corresponde a 15%, que é a diferença percentual. Só que a questão pediu as demais. As demais, galera, você vai ver aqui, ó. Os dois juntos. 45 mais 30, 75, em novembro. Logo, as demais são 25%. Por que 25%? Porque o total é 100, menos 75, 25. Então, nós temos que encontrar 25%. Existem duas formas de fazer isso. A primeira forma é... Você quer a receita de X, que vai ser 25%. E aí você resolve. A segunda forma é a que eu gosto. Eu vou achar o total, que é 100%, e depois acho 25% disso. Tudo bem? A primeira forma já vem direto, resultado. Só que a segunda eu acho que é mais tranquila para a gente trabalhar. Porque a gente vai achar o total, que é 100%, e depois a gente acha 25% desse valor. E para achar 25% desse valor é muito simples. Por que eu te digo que é muito simples? Porque para achar 25% de qualquer valor, gente, é só dividir por 4. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Multiplica cruzado, por favor. Olha que lindo. Vai ficar 15X igual a 90.000 mais dois zeros. Daí X é 1, 2, 3, 4, 5, 6, divididos por 15. Logo, X é aqui da 6. 1, 2, 3, 4, 6, 600.000. Então o total são 600.000. Logo, os demais vão ser o quê, galera? 25% disso. O que é 25% disso? É 600.000. Divididos por 4. Esses são os demais. O que vai dar 150.000. Olha que lindo. Nem doeu, viu? Foi tranquilo. 150.000. Vamos ver qual é a resposta. Letra E. Porque ele pediu em milhares, né? Então marca o V da vitória. A letra E. Eu vou voltar para você dar um pause e parar. Trabalhando a letra E. Marcos o vizinho da vitória. Pediu milhares, 150 milhares, né? Correto? Show de bola. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos quebrar tudo na próxima? Vamos lá? Legal, né? Vamos lá para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Para, 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 nada disso. Para, 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 nada. Vamos lá? Com a gente, ó. Vem com a gente. Ó, Sandro fez um depósito por mês em sua caderneta de poupança. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Essas foram as primeiras questões do nosso Aulão da Premunição. O que é o Aulão da Premunição? Aquela revisão final focada na banca Vunesp para você arrepentar no TJ São Paulo Interior. Show de bola. E nós temos uma surpresa. Fala para mim, Renato, qual é a surpresa? Não. Você mesmo vai ver. Sabe como? Clica aí na descrição. Tem o link do curso. Você já vai direto para lá e lá você vai descobrir qual é a surpresa. E também você pode clicar nesse zinho que está aqui em cima, o card. Também já vai direto para lá. E no final do vídeo vai aparecer aqui em cima o link também. Show de bola? Então, estou te aguardando e estou esperando também o churrasco, o convite para o churrascão da aprovação. Valeu? Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho